Fala minha rapaziada, como é que são vocês? Estão tranquilos? Mais um vídeo no canal Emerson Easley Dessa vez vou atualizar vocês aí sobre as últimas informações envolvendo o caso Luva de Pedreiro Dessa vez alguns áudios foram vazados aí nas redes sociais do pai de Luva bastante indignado com seu ex-empresário Alain Jesus E aí seu atual empresário Falcão veio a público aí usou seus stories lá no Instagram para falar algumas coisas e Alain Jesus também veio e rebateu aí as acusações de Falcão Esse caso está rendendo demais, um vídeo muito longo e vale muito a pena você conferir ele até o final porque ele está cheio de informações assim que você vai ficar impressionado Mas enfim rapaziada, nesse vídeo é o conteúdo eu gostaria de deixar aqui para vocês um trechinho da nova música de trabalho do cantor Pedrinho Vaqueiro, que é a faixa desde pequeno Ele lançou essa música recentemente nas redes sociais e ela vem viralizando O que chama mais atenção nessa nova música do cantor é o estilo musical parecer demais com o estilo de João Gomes Pedrinho aí que tem um sonho de conhecer João Gomes e também de participar de um programa de televisão Gostei demais desse novo estilo de música dele aí e na minha concepção ele tem tudo aí para se tornar uma das grandes revelações do Piseiro Enfim, vou deixar aqui para vocês Pois é rapaziada, essa é a nova música de trabalho de Pedrinho Vaqueiro vale muito a pena você conferir deixa aqui embaixo no comentário o que vocês acharam somente desse trechinho dessa música aí se vocês gostaram ou não gostaram deixa aqui depois o seu comentário ele é super importante Pedrinho, muito sucesso para você aí pai que Deus te abençoe Pois é rapaziada, dessa vez como falei para vocês vamos falar sobre casa e luva de pedreiro vazou alguns áudios do pai de luva de pedreiro bastante indignado com seu ex-empresário Alan Jesus sobre ali os 5% no caso rapaziada, como vocês sabem o produto luva de pedreiro ele é 100% e ali 45% é luva de pedreiro 45% era de seu ex-empresário Alan Jesus e aí sobrava 10% que no caso era destinado a Vitor Melo o que que acontece eu acho que nesses áudios que vazaram então é uma confusão muito grande mas pelo que eu pude entender é o seguinte luva de pedreiro pensava que ele tinha 50% do seu projeto e Alan Jesus tinha 45 45% que sobrou ali de Alan Jesus iria para Vitor Melo mas não foi nada disso que aconteceu vou mostrar para vocês aqui os áudios vazados juntamente com a conversa aí de Falcão para vocês entenderem o que realmente está acontecendo e posteriormente eu vou mostrar para vocês aí o que foi que Alan Jesus acabou falando rebatendo aí essas acusações de seu pai do pai de Irã Ferreira e também as acusações aí de Falcão vejam fala pessoal tudo bem bom estou aqui porque eu vi que ainda estão dando espaço para o rapaz lá e ele ainda acha que pode mudar as opiniões de tudo de todo mundo contra fatos contra argumentos contra tudo insiste no aliciamento para levar vantagem insiste na multa do menino mas insiste que o pai mente ele fala a verdade desativou o Instagram o WhatsApp do menino e apareceu depois que desativou o WhatsApp para não ter nenhuma prova nem nada mas esqueceu que tinha o WhatsApp do pai então eu não queria mais falar disso mas tanta razão que ele quer ter por aí sem conseguir enganar mais ninguém e ele insiste então o pai tinha um WhatsApp então vou mostrar porque que o pai estava desesperado só para vocês entenderem um pouquinho tem um monte mas eu vou mostrar só um pouquinho como pode uma pessoa que está falando tudo isso de mim dizer que me ama dias atrás me explica como pode essa pessoa que está me pintando bom sobre o dizer que me ama já foi aquele equívoco lá que aconteceu o equívoco do áudio que não era para ele que no final fala que ama os filhos ele mas não era ama os filhos de não era os filhos e mas isso foi só um equívoco que já passou mas como pode cara o pai falar tudo isso se ele sempre agiu bem se o pai sempre soube de tudo que absurdo os pais estão mentindo ele que está falando a verdade vamos conversar aí você que a gente vai se entender tá bom estou a caminho daí para a gente conversar fica tranquilo rapaz eu fiquei surpreso aqui agora de uma coisa que você falou que briga na justiça mandou 5% de vitinho tem a ver com isso com vitinho rapaz você briga na justiça mandou vitinho então você vai brigar na justiça viu você vai brigar você vai brigar na justiça com nós mas 5% de vitinho você vai brigar eu vou atrás eu vou atrás de gente de gente grande para tomar pé disso quem vai é eu agora não é ninguém mais não eu fiquei muito surpreso com isso viu cara você não quis abrir o negócio do contrato tudo bem eu concordei com você entendeu mas tem muita gente grande querendo e eu venho segurando a barra entendeu então já que você quer brigar na justiça vamos tentar brigar na justiça vamos brigar na justiça então vamos lá o pai está surpreso em ter que abrir 5% do contrato dele para o vitinho não conheço não posso falar ele não concorda com esse contrato que ele foi obrigado isso não tem nada a ver tá gente é lá atrás é antes e ele não abriu o contrato o pai que falou não foi ninguém que falou foi o pai que falou numa conversa com ele então ele ficou surpreso ele não concorda com 5% ele não abriu o contrato e o rapaz o menino e o pai não sabiam de nada foi obrigado certo tem mais quando ele disse que não confia mais em você passou-se um período pelo menos 3 ou 4 dias será que nesse período ele não descobriu que você não merecia essa confiança você consegue formar uma opinião assim em tão pouco tempo acusações graves a multa que irã e seus pais afirmam que antes desconheciam como é que o senhor ficou sabendo esse contrato de 5 milhões e 200 depois que eu trouxe eu trouxe o pai aqui para o Bahia e ele mandou ele a nossa felicidade graças a Deus nós vamos levar isso aí para o resto da vida a gratidão que o senhor falou feliz com nós graças a Deus graças a Deus e aqui pedindo que nós recebemos nós fomos recebidos aqui por eles que vêm que o mundo já foi conhecido há muitos tempos é isso eu quero ir me divertir eu quero ser feliz eu quero ser um ser humano vocês sabem gente que é uma dúvida que ainda eu tenho tá se eu acredito naquele penúltimo lá do vídeo ou esses dois últimos cara putz porque o o primeiro passa tanta segurança os outros dois aí tadinho dois dois sem vergonha né parece né então para de piscar a gente está discutindo um assunto vadio que nesse momento não é nem pertinente a gente tem outra prioridade que é o irã que é cuidar dele da cabeça dele isso que a gente combinou o senhor já falou para mim e para Vito que é manter o irã já falou para mim e para Vito que é manter o combinado que o que dizer é que não tem como mudar o combinado agora imagina se eu quisesse agora mudar que ele ganha mais do que o combinado é o errado quando eu falo para você que eu não vou abrir mão é nesse sentido porque a gente combinou tá tudo certo a gente está discutindo um assunto que nesse momento não é necessário a gente tem outra prioridade que é o irã a cabeça dele ele ficar bem entendeu o que eu disse foi isso foi que eu não vou mudar o combinado entendeu mas quando eu chegar a gente conversa pessoalmente então gente vocês veem que é uma coisa combinada mas que não é combinada claramente o pai está super insatisfeito com essa situação então como vai mudar o combinado foi combinado vamos pensar na cabeça do menino não vamos abrir mão de nada não tem como abrir mão de nada então é tudo em nenhum momento ele pensou na cabeça dele até oficial de justiça chegou no rio para pegar o menino na frente de todo mundo a preocupação é só dos 5 e 200 na multa para ver se consegue e agora que eu estou aliciando ele para ver se ganha ah e também tem um áudio de uma mulher que não sabe quem é falando meu nome para mandar uma camisa minha com pix ainda bem que não mandou nem a camisa nem o pix para o irã que possivelmente não ia chegar até ele você também falou você também falou que a cabeça do irã estava esquentando foi com nós brigou mais o irã nunca brigou mais nós rapaz entendeu é o seguinte esse 5% de vitinho aí você tirou de nós para dar ele entendeu e esse vitinho também está envolvido também 5% cuidado entendeu cuidado do 5% a ele mas ele é o seguinte porque ele lhe trouxe você aqui como é que você quer brigar na justiça manda o 5% dos outros tirar de nós para dar vitinho irã não sabe de nada irã não sabe de nada não rapaz irã é inocente você me garantiu você me garantiu que tudo que irã fosse fazer aí eu tinha que estar no meio para saber de tudo entendeu eu estou chegando aí daqui a pouco a gente conversa tá bom o senhor vai estar em casa eu devo chegar aí umas 2 horas da tarde a gente receita e conversa tá bom então gente nas entrevistas que eu dei nos podcasts mais de um que eu falo exatamente a mesma coisa porque quem não mente não precisa ter memória quando eu falo que o menino pediu socorro você vê nesse último áudio que ele acusa o menino de ter brigado com a família por ele ter feito aquela live ele acusa não o irã está assim por causa de vocês aí dentro da casa de vocês estou chegando aí para resolver e ele prometeu que o pai e o filho o irã saberia de tudo e nesse caso aí dos 5% eles foram impostos tá aí não sou eu que estou falando e a conversa não é comigo eu conversei entre os dois então o menino fez a live porque ele brigou dentro de casa e estou chegando aí para resolver e o irã e o pai não sabiam de nada então não sou eu que estou falando gente isso daí são fatos então por isso o pedido de socorro para mim tem muito mais tá gente mas tem muita coisa assustadora pena que o irã não tem mais o whatsapp que tinha mas se precisar eu ponho mais e aí gente é onde entra eu na jogada no dia 22 de abril que eu vou mostrar para vocês o printzinho com a data de quando ele me chamou aí ele me ligou falamos por telefone um tempão e depois tem uns áudios embaixo onde ele começa a se abrir para mim não vou mostrar todos se precisar eu mostro mas acho que é muito longo só para vocês verem o teor do início da conversa dia 24 e 25 tentei em contato não consegui mais não apareci mais e voltei um dia depois da live quando ele me chamou o período para ele ligar ponto toda a história que ele contar que falar aí é entre acreditar nele ou acreditar nas pessoas valeu pronto valeu tá certo aí nós conversa aí na parada então tá nós dois aí o cara fez isso comigo foda valeu meu irmão eu confio em você meu guerreiro você é demais valeu boa noite eu fico com Deus aí pra você nós trocamos aí e aí o seguinte e o contrato tá tudo demais e não teve advogado nem nada nós tudo na conversa tudo na conversa entendeu ele entrou na mente do meu filho ele só sabe Deus o que eu tô passando meu filho tá aqui com 5 milhões e 200 no contrato então o seguinte nós vamos precisar de você também bom gente eu falei 24 mas o último contato que eu tentei foi dia 26 porém já sem sucesso que é o que tá aqui e é isso gente é eu acho que eu já peço pro menino o menino tá lá vocês vendo stories dele tá se divertindo tá na piscina não tem mais que envolver ele eu também não quero mais se envolver se o cara tem acho que tem direito o cara vai na justiça tá lá atrás tá tudo certo agora deixa o menino em paz um pouquinho deixa o menino voltar a criar os conteúdos dele ele já tá lá isolado em paz se divertindo a gente tá pensando na cabeça dele coisa que nunca foi pensado e tá claro aí né tá claro aí pelos áudios então é isso gente beijo pra vocês tamo junto e pra encerrar a gente tá aí quando ele fez a live no domingo dia 19 e eu perguntei se tava tudo bem né por saber desse histórico antigo foi quando no dia 20 ele me mandou mensagem tava tudo bem só tava disponível e eu liguei pra ele e foi aonde entra o assunto da conversa de uma hora e pouco no telefone até o dia seguinte a gente retirar eles de lá bom é isso gente tô em Curitiba vou pôr um evento agora beijo a todos pois é rapaziada como vocês viram ali os áudios vazados e tudo mais e aí o Alan Jesus ele veio a público aí acabando rebatendo essas acusações rebatendo tudo ali que Falcão acabou falando vejam olá pessoal mais uma vez eu venho aqui me manifestar eu acabei de tomar conhecimento que um novo empresário do Irã fez uns stories e colocou uns áudios fora de contexto onde eu quero deixar claro que o dia que o pai do Irã me envia aquele áudio é por coincidência é o mesmo dia que eu vou à Bahia e que eu chego lá é eu sou ameaçado eu sou coagido para entregar as senhas e enfim e de lá eu volto para 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 Salvador então assim o áudio foi enviado a mim no dia 21 de junho eu gostaria de deixar claro isso e sobre os 5% que parece que agora virou o novo motivo da rescisão já foi já foi colocado outros assuntos e agora é esse eu deixo claro aqui nesses prints que foi acordado com o Irã o Irã estava assim inclusive eu tive o cuidado de pedir que o Irã fale com a sua advogada constituída sobre e logo em seguida o Irã me responde inclusive atestando aquilo que a gente tinha combinado como vocês podem ver valeu parceiro é nóis pode deixar eu resolver as paradas aqui botar tudo nos eixos é que tem que ser lavadinho bom dia tudo bem tentei falar com vocês ontem não consegui depois me chama aqui lavadinho tudo bem como é que você está estou chegando amanhã aí liguei para o senhor depois me chama para a gente conversar tá bom saber se está tudo bem como é que vocês estão estão precisando de alguma coisa tá abraço mesmo boa noite e aí como é que vai tudo bem cadê a turma aí tudo bem aqui por enquanto vai bem rapaz estou vendo o Aldo agora hein rapaz eu peguei esse celular ontem e hoje essa noite não peguei vim pegar agora seja bem vindo com fé em Deus Deus que domine seus passos meu amigo estou chegando aí viu saudade de ficar com vocês olha aí foi de ontem essa foto aí eu vi aqui rapaz confie em Deus seja seja bem vindo ó a casa de vocês deu certo viu dia 28 está liberada quando chegar dia 30 já vai direto para a casa de vocês o apartamento com fé em Deus estamos juntos a diferença em qualquer coisa viu ser juntos vamos ter calma e vamos até o final o negócio é nós ter calma que nós se ajeita as coisas né é rapaziada nesse caso está muito longe de acabar e assim todo dia surge uma nova conversa e tudo mais eu acho assim que poxa isso já está chato já era para ter resolvido isso na justiça ficou isso para vocês eu acho que assim se a Lange Jesus gosta tanto de luva de pedreiro como ele fala que não sabe o que realmente aconteceu libera essa multa recisória deixa tudo para lá entra em uma corda para pagar o que vocês gastaram e tudo mais deixa eu poder gravar os vídeos se isso se resolve simplesmente mas não acho que a ganância pelo dinheiro fala mais alto do que tudo enfim rapaziada deixe aqui embaixo o comentário o que vocês vem achando desse caso se na sua concepção isso já está chato se não está deixe aqui pois o comentário é super importante bom gente muito obrigado até aqui espero vocês no próximo abraço e até qualquer momento tamo junto tchau tchau